Cara, louco demais! Cara, louco demais! Galera, pra vocês que viverem em outra época, uma época mais gostosa, fora da tecnologia, cara, tá tendo um evento aqui muito bacana e tem vários brinquedos da minha época, de 20 anos atrás, onde as crianças nem sabem hoje. Eles mais investem em tecnologia no celular, no tablet e no videogame do que brincantes antigos. Olha o que a gente tem aqui. Cara, olha que louco, bolinha de gude, bolinha de gude, né? Hoje as crianças nem sabem o que é bolinha de gude. Peteca. Peteca? Aqui chama peteca? Peteca, olha só. Brincadeira que hoje as crianças nem sabem mais. Ioiô. Olha que bacana. Vários do Ioiô, aqui do projeto deles, ó. Resgata da sua infância, muito bacana. O que mais? Corda. Criança dificilmente hoje de pular corda, né? Aqui, ó, pião. Não sei como chama na sua cidade aí, mas aqui chama pião. Olha o garotinho aqui. Olha só uma palavrinha pro público aí, Fabião. Ó, é chaveiro isso aqui? O que é? Pra conhecer um pouco o seu negócio. Ó, que bacana. Tá quanto? 40? Top, velho. Top. Ó que louco. Trabalho muito top, velho. Muito top. Taco. Olha só que louco, cara. Pra quem não jogou taco quando era criança, olha que louco, velho. Puta, saudade demais da infância. A bolinha de tênis, né? Faz parte. Capacete, camiseta. Umas camisetas ali. Olha lá. O que mais? Uma bombeta, um boné top. Da galera. O que mais? Adesivo. É só esse adesivo? Adesivo aqui, top. Galera. Ó aqui, ó. Ah, tem grátis. Adesivo grátis, olha lá. Tem grátis. Cara, dificilmente você vê as crianças brincando hoje em dia com esse tipo de coisa. E quando a gente vê, é muito bacana porque faz a gente relembrar um pouquinho mais a nossa infância, né? Então, é muito gratificante quando a gente vê coisas assim mais antigas na nossa época aí. Se você é dessa época, deixa depois nos comentários aí pra ver como que você brincava, né? Aí na sua cidade. Porque tem muitas partes do Brasil aí que esses nomes de brinquedos artesanais são de forma diferente, né? Tem um nome diferente. Então isso é muito bacana. A criançada aqui, ó, se divertindo demais, cara. É muito bacana. Então isso é muito bacana. Então isso é muito bacana. Bora. 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 political. Tchau.